A curta-metragem em carga de Luís Campos foi uma das premiadas na edição passada do Festival iMotion. Venceu nas categorias Melhor Realização e Melhor Direção de Fotografia. Nós fazemos filmes, a grande maioria das pessoas fazem filmes para que eles possam ser vistos, para que possam ter um diálogo com o público, com uma audiência. E o iMotion acho que faz um trabalho muito de resistência, muito interessante nessa aproximação de um público, de uma audiência. Por isso, para nós é uma espécie de objetivo cumprido poder exibir os nossos filmes nos festivais que tentam promover esses filmes. A edição 2018 do Festival de Cinema Jovem de Famalicão está apresentada. Vai voltar a premiar as melhores curtas-metragens produzidas por jovens entre os 12 e os 35 anos. Eu tenho assim uma pequena utopia minha e aqui das pessoas do Festival e de Famalicão, que é a Famalicão tornar-se a capital do Cinema Jovem em Portugal. Porque este Festival é feito para os jovens, é pensado para os jovens e dá dinheiro aos jovens. Ou seja, o prémio das curtas é para quem está ainda jovem a fazer cinema e é um grande incentivo. Nós queremos apostar no Cinema Jovem. Queremos exportar os jovens para o cinema, para que os jovens também tenham contato com o cinema, conheçam e quem sabe possa despertar neles um futuro para que eles possam desenvolver as suas capacidades. Por isso mesmo continuamos a apostar no Festival, que é efetivamente uma lacuna a nível nacional. Nas últimas edições o iMotion homenageou grandes nomes da sétima arte nacional. O tributo repete-se este ano com homenagem a Lúcia Muniz. Nós tivemos aqui a pensar quem poderia ser, depois de um Joaquim da Almeida, depois de uma Rita Blanco, alguém mais velho. Não, se calhar fugir ao clichê, porque não uma atriz internacional do cinema português. Faz também novelas, faz televisão, faz teatro, o Lúcia Muniz. O concurso está aberto. Os jovens de todo o país podem enviar as curtas-metragens até outubro.